A massa de arce continua atuando sobre todo o estado de São Paulo, mantendo o tempo firme e sem previsão de chuva para hoje. Máxima prevista para hoje aqui para Rio Claro é de 28 graus e a mínima registrada hoje no campo Tantela Vista foi de 10 graus, Carla. Seguimos aí com uma grande amplitude de temperatura ao longo do dia? Teremos sim, é que o tempo está muito seco, agora já começa a ficar um tempo de deserto, faz frio à noite de madrugada e durante o dia, como não tem nenhuma nuvem, descansa bastante e de noite esse calor vai embora para a atmosfera e para a semana ainda não há previsão de chuva, Carla. E a umidade relativa está variando entre 35% e 40% no período da tarde lá na Bela Vista, na cidade em alguns pontos, com a umidade mais baixa. Ah, com certeza, deve estar mais baixa, né, Burigo? Já estamos há vários dias sem chuva, né? Vários dias, tá? E não há previsão de chuva até o fim do mês, não há previsão, tem uma nova frente, fica passada no meio da semana, né, de quarta e quinta-feira, mas ela deve passar que nem a última que passou mais pelo litoral, vai trazer um pouco de vento para nós, mas vamos tentar ver se ela entra um pouquinho mais continente, se ela muda um pouco, se ela muda um pouco, se ela muda um pouco, se ela traz um pouco de chuva para nós, Carla. Tá, Sérgio, então, Burigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia e bom trabalho. Um bom dia a todos, uma boa semana também, um bom trabalho. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC